Oi, gente! Antes de tudo, pra gente dar início, eu quero me apresentar. Eu sou a doutora Manuela, especialista em emagrecimento, atuando nos últimos 12 anos na saúde da mulher e criadora desse programa e junto com vocês nós alcançaremos o nosso objetivo juntas. Para que tudo isso aconteça, a gente tem um time de peso que nos dá todo o suporte necessário. Alessandra Vargas, nossa nutricionista, Marcia Reis, nossa psicóloga e Priscila Leite, nossa personal trainer. Nos próximos vídeos, você irá conhecer cada uma delas.